E vamos informação direto, direto da nossa redação. Quem traz o que é destaque no portal A8SE é a Rafaela Telles. Conta tudo pra gente. Muito bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Oi, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Balanço Geral. E hoje eu destaco três casos policiais, todos relacionados à violência contra a mulher. O primeiro de um mandado de prisão preventiva que foi cumprido contra um homem suspeito de agredir a sua mulher dentro de casa com violência física e sexual. Eles estavam juntos há 11 anos e ela denunciou o fato à delegacia de Itabaianinha. Em seguida, ele foi preso. O segundo foi no município de São Cristóvão. Um homem também foi preso suspeito de agredir a sua esposa. Ela denunciou o fato à polícia e quando a equipe policial chegou em sua residência foi possível constatar que ela estava com ferimentos, lesões e sangramentos em seu corpo. Já o terceiro foi no município de Itaporanga da Ajuda. Um homem de 22 anos foi preso por descumprir a ordem judicial de medida protetiva contra a sua avó de 88 anos. Segundo a polícia, ele também já tem passagem pelo sistema prisional, inclusive por tentativa de homicídio contra a sua tia. Sérgio, em breve eu volto com mais informações. Rafaela, meu Deus, que mundo é esse? Impressionante, né menina? E o estômago pra gente lidar com isso tudo. Daqui a pouquinho nós falamos. Muito obrigado, querida Rafaela. Vamos voltar ao vivo. Informação direta da redação. Rafaela Teles já retornou com a gente. Pois não, Rafaela, por favor. Oi, Sérgio. Eu volto com a notícia boa. Uma notícia que inspira. É que a Sergipana Suelen de Jesus foi aprovada no concurso da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E ela conta que esse sonho que tinha desde criança surgiu enquanto ela participava do projeto social de judô da Polícia Militar aqui de Sergipe. Mesmo com as dificuldades, mesmo com as adversidades, né? Ela chegou a ser reprovada no concurso por 11 anos. Ela não desistiu. A gente vai conferir agora um vídeo que ela enviou, ela e o professor responsável pelo projeto. O projeto é uma parceria entre a SSP, a Polícia Militar e o SESI. Todos esses parceiros são uma força pra gente atender nossas 180 famílias. Famílias essas que têm aula de judô, aula de luta olímpica. Tem também a questão de atendimento de cursos e diversas outras atividades. E o mais importante é o seguinte, são diversas medalhas a nível de Brasil, a nível continental e a nível de Sergipe. O bairro América, todo mundo sabe, foi um bairro conhecido pelo alto índice de violência e de criminalidade, principalmente entre os jovens. E a gente, quando começou esse projeto, a gente achou que ia atingir muita gente, mas não a dimensão que atingiu. Hoje nós temos alunos do bairro América, de vários bairros. E da grande Aracaju, nós temos aluno de Itapuranga, aluno de Socorro, de São Cristóvão. E assim, quando a gente vê uma jovem, um jovem bem encaminhado através do judô que é permitido, que é oportunizado pela Polícia Militar e pela Secretaria de Segurança Pública, a gente fica muito feliz, porque foi dada essa criança uma chance. Muitas crianças entraram na criminalidade porque não tiveram nenhuma chance. E a gente dá uma chance. Como a nossa região lá do projeto não é uma região das melhores, então tem contato com algumas coisas que não é do bem, não é o ideal. E aí a gente vai salvando, vai salvando. Eu não costumo dizer que eu fui salva, por conta da educação base dos meus pais já. Mas eu vejo muitas pessoas sendo salvas, sabe? E aí é muito bom. E essa é a partir do projeto que eu quero também para mim. Ter que replicar isso. Salvar outras pessoas, orientar. Porque eu quero ser policial. Eu não quero ser heroína. Eu quero ser policial. E assim como o professor policial, referência, fazer o que ele fez na vida de outras pessoas. Sérgio? Mas precisamos muito de notícias feito essa. Muito obrigado, querida Rafaela. Obrigada, cara.